O conjunto da classe trabalhadora no Brasil, todo mundo que está passando aí no comércio, que está circulando pela praça, a população de Cabo Frio, hoje é dia nacional de luta e mobilização, ou seja, está acontecendo no Brasil inteiro, os trabalhadores estão se organizando e lutando contra a reforma trabalhista do governo Temer, que ataca direitos históricos do conjunto da classe trabalhadora no país. Retira direitos que os trabalhadores lutaram anos e anos e anos e conquistaram. É também o dia da luta contra a tentativa e a proposta de reforma da Previdência, que não só o governo Temer, mas todos os outros governos ontem apresentados no debate, todos os outros candidatos querem fazer no país. Então, é um dia de luta. Temos que convocar todos esses companheiros aqui para avançar, para que hoje seja o primeiro passo, para avançar nas lutas nesse país rumo à possibilidade de construção de uma greve geral nesse país, que pare o país. Então, nós devemos ter muita clareza no que está acontecendo aqui. O governo ataca e ataca fielmente a classe trabalhadora. Ontem, no debate na Band, deu para mostrar que não adianta acreditarmos que a eleição vai mudar a vida do conjunto da classe trabalhadora. Não adianta. Nós temos que ter clareza que somente muda a vida dos trabalhadores no país, somente com a luta da sua própria classe. Somente se mobilizando no seu local de trabalho. Somente se organizando nos seus sindicatos. Lutando nas suas associações de moradores. Lutando nos seus sindicatos rurais. É assim que o trabalhador vai conseguir nas ocupações de terra. Lutando, lutando, vai conquistar mais direitos nesse país. Então, temos que ter claro que a eleição não é o nosso lado. Infelizmente, a eleição não é o nosso campo. A eleição é para um conjunto de empresários, banqueiros, pessoal do agronegócio, que financia as candidaturas e depois, quando os candidatos lá, eleitos, vão querer receber as penéficas e as obras públicas que esses governos dão. Então, companheiros, nenhuma crença, nenhuma crença nas eleições no país. Nós devemos que é lutar, fazer rebelião, ir para as ruas, mobilizar a categoria em todos os locais. Não é só o governo Temer que ataca direitos históricos dos trabalhadores. O Pesão no Estado também faz assim. O Pesão no Estado também retira direitos. O Pesão no Estado também coloca os aposentados para pagar mais. Os trabalhadores para pagar uma aposentadoria, a sua taxa de aposentadoria é maior. O Pesão no Estado fecha a escola. O Pesão no Estado ataca os hospitais, deixando milhares de pessoas morrendo nas filhas dos hospitais. O Pesão no Estado vai junto com o governo Temer, ataca a população pobre, junto com a intervenção militar, aonde ataca fielmente o povo pobre das favelas do Estado do Rio de Janeiro. Certo? Agora, gente, aqui no município também não é diferente. Também não é diferente. Nós temos que entender que aqui nós temos que avançar nas nossas lutas. Nós temos que aumentar o nosso dom e reivindicar cada vez mais. Não dá para, a nível federal, os trabalhadores perderem os seus direitos trabalhistas. E aqui no município de Cabo Frio, ainda tem trabalhador que pudesse trabalhar de graça aos sábados. Isso não é. Isso não pode. Certo, companheiros? Então, não dá para que o trabalhador concursado com o trabalhador contratado, o trabalhador contratado receba um salário muito menor do que o trabalhador concursado. Não dá para ficar quatro anos ou mais sem reajuste nos salários. A inflação corrói, destrói os nossos salários. Então, companheiros, somente a luta, somente indo para a rua, somente mobilizando, é que nós iremos conquistar outros direitos e não deixar atacar os que estão por aí. Então, esse é um recado. É um recado, eu sou da Com Lutas, uma central que rompeu com a central única dos trabalhadores há uns anos atrás, porque a CUT estava completamente, infelizmente, vinculada na época ao governo Lula e depois Dilma. Então, nós rompemos e montamos uma central sindical independente do governo para continuar, para avançar na luta, para ajudar os trabalhadores a terem consciência e lutarem muito mais. Acompanheiros, esse é o recado. Acompanheiros, esse é o recado.